Alô, Divinópolis! Aquele abraço! Receba minha homenagem de coração! Gigante é cidade polo, de lindas praças e igrejas Terra de belas mulheres, rodeio festa da cerveja Fez estes versos em homenagem a esta grande metrópole Estou feliz, hoje agradeço A nossa querida Divinópolis Estou feliz, hoje agradeço A nossa querida Divinópolis Cartão postal em moda fashion De um povo bom hospitaleiro Vem norte a sua centro-oeste Salve o Divino Padroeiro Vem norte a sua centro-oeste Salve o Divino Padroeiro É aqui que eu oro Para sempre aqui eu vou ficar A princesinha do oeste Estou a lhe homenagem Estou a lhe homenagem Estou a lhe homenagem A minha homenagem Ou a minha homenagem Estou a lhe homenagem Estou a lhe homenagem Salve o divino padroeiro De norte a sul a centro-oeste Salve o divino padroeiro É aqui que eu moro Para sempre é que eu vou ficar A princesinha do oeste Estou a lhe homenagear Princesinha do oeste Estou a lhe homenagear Princesinha do oeste Estou a lhe homenagear Estou a lhe homenagear Ancho velho, de você tenho saudade Eu não me esqueço do bons tempos lá da roça Tenho comigo registrado na memória Cão perdigueiro, velha estrada e a carroça Minha mãezinha ao despertar Atrás da serra De tardezinha ia com a turma jogar bola Chegava a noite com os vizinhos a contar prosa Com a lua cheia A lua cheia tinha mora de viola Eu vou deixando outros casos pra depois Quando recordo sinto a felicidade Dos velhos tempos emoção trago no peito Onde nasci Onde nasci, manchinho tem muita saudade Sol de mansinho Sol de mansinho escondia atrás da serra De tardezinha De tardezinha ia com a turma jogar bola Chegava a noite com os vizinhos a contar prosa Com a lua cheia tinha mora de viola Eu vou deixando outros casos pra depois Quando recordo sinto a felicidade Dos velhos tempos emoção trago no peito Onde nasci, manchinho tem muita saudade Dos velhos tempos emoção dentro do peito Onde nasci, manchinho tem muita saudade Muita saudade